A exposição conta com 36 quadros cedidos pela família do arquiteto que ajudou a planejar Goiânia. Criada pela iniciativa privada, ela passa agora pelo segundo local. Nós começamos essa exposição, vamos levá-la para toda a cidade e queremos que ela, acima de tudo, provoque a discussão da criação da cidade de Goiânia, do modelo da cidade de Goiânia, de que cidade nós queremos. Quem dera todas as empresas goianas, principalmente as maiores, demonstrassem esse compromisso com a história e com a cultura do nosso estado. Essa exposição presta uma homenagem a uma das grandes figuras da nossa cidade, um dos projetistas, que merece de nós toda a deferência. A mostra itinerante permanecerá no Palácio Pedro Ludovico Teixeira até o dia 18 de janeiro.